No Vale do Aço, um homem de 33 anos com um mandado de prisão em aberto, ele foi preso, olha só, ao se passar por um capitão do exército. É, o detalhe é que além de se identificar como oficial para uma mulher, ele usava um nome falso. Ó, o caso aconteceu no bairro Cananzinho, em Patinga, e a Gisele tá chegando com os detalhes. Ah, pra esse aí eu não presto continência não, Gisele, que não é capitão é nada, né? Pois é, Nico, e chama mais atenção ainda que além de se passar por um capitão do exército, ele também forneceu o nome de um jornalista que é muito conhecido no nosso país. Olha só, os policiais militares, eles foram informados que este homem estaria se passando pelo capitão aposentado do exército para se relacionar com mulheres aqui em Patinga. E que inclusive já estava em um relacionamento afetivo com uma mulher do bairro Iguaçu. E com essa denúncia, a polícia foi até a casa dessa mulher de 35 anos e ela confirmou que o homem se apresentou com o nome de Luiz Carlos Alborguete, que é o falecido jornalista policial e também político do estado do Paraná, muito conhecido, né? Porque ele teve participação em programas de televisão, então ele era muito conhecido pelo trabalho exercido da nossa profissão. E ele inclusive chegou a alegar que havia, olha só, participado da missão do Haiti. Essa era a artimanha que ele tinha aí de enganar essas mulheres. E após a polícia realizar os levantamentos, descobriu que contra ele havia um mandado de prisão em aberto daqui mesmo, da comarca de Ipatinga. A polícia foi até o endereço deste homem, ele negou todas as acusações ao ser questionado, mas aí não teve jeito, né, Nico? Como já tinha até um mandado de prisão contra ele, este homem foi conduzido para a delegacia de polícia civil. E a mulher confirmou essa informação de que ele se passava pelo nome do jornalista, ele deu para ela esse nome do jornalista, o Luiz Carlos Alborguete, que faleceu em 2009. Agora, pelo menos por enquanto, ele não vai poder mais usar essa artimanha aí de usar nomes falsos e também de ser um capitão aposentado do exército, né, Nico? É, e fica aí a dica, né, Gisele, para as mulheres apaixonadas que estão à procura, né, de um romance, né, especialmente com pessoas de patentes, né, de status, que é importante tomar cuidado com esse negócio de rede social, de pessoa que vai se identificando. Eu estive na missão do Ipatinga, eu estive não sei aonde, é, sai fora desse trem. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.